A apreensão ocorreu por volta das 19 horas desta terça-feira, quando militares faziam patrulha no bairro Alvorada. Após abordar um homem com atitude suspeita, os policiais chegaram à residência que seria ponto de comercialização de drogas. Primeiramente ele forneceu diversos endereços, todos a princípio falsos, levantando mais a suspeição da guarnição. Então, localizamos a residência do autor, onde perante testemunha foi localizado 54 envólucos plásticos contendo substância semelhante a cocaína já pronta para o comércio. Duas buchas de substância análoga à maconha, mas duas porções de tamanho considerável de cocaína, também substância semelhante a cocaína. Uma balanço de precisão, material de dolagem, mas a contínua de R$ 556. Renato Maurício Valentim de Andrade, 22 anos, foi preso em flagrante e até então não tinha passagens pela polícia. As características do suspeito surpreenderam os policiais. É novo, é novo e de uma certa forma da nossa equipe que combate, tem um combate direto com traficantes. Primeira vez, primeira vez, a gente tem uma surpresa. É um cidadão que até então se passasse perto da guarnição em uma área central tranquilamente, não ia levantar nenhuma suspeita. Renato não quis falar com a nossa equipe. Essa foi a décima prisão por envolvimento com o tráfico de drogas registrada nos últimos dias. A gente está com um enfrentamento constante, a polícia militar com um enfrentamento constante contra o tráfico de drogas. É um combate diuturno. São adolescentes e pessoas adultas, até mesmo idosas, envolvidas diretamente com o tráfico de drogas. É uma ligação direta e com certeza, combatendo o tráfico de drogas, vamos estar também combatendo os homicídios da nossa cidade.